Olá, sou Maury Escobar, sou Maury Escobar, sou escritora, nem existe em tempos publicados no seu momento, e escreveu presentes que histórias compõem o santo, o santo que a criança compreende, o santo que a criança compreende, o santo que o espiritualista e o santo que conhece, mensagens para a alma, o santo que o santo que o espiritualista e o santo que criou, uma linda maravilhosa poesia, tudo que escreviu ficava marcado na comunidade do Espírito Santo, pois a ele, essa influenciada todas as coisas que se faz, tudo que pudesse, tudo que gravava em minhas memórias, tudo que pudesse, era uma série das coisas distantes entre todos os santo que vivos e indivíduos, tudo que pudesse, era um lugar no grande língua da sabedoria, para todas as coisas que possam interagir, seriam citados, seriam tudo que, e a provar todas as flores de origem de Deus que se liminaram pela eternidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.